Essas rodas vão para você entender um pouco todo o movimento da raquete. Como a gente agora vai botar aqui para cá e menos de trás para frente. Isso, a cabeça da raquete cai e ela vai para lá. Boa! E vai ficando com a imagem das bolas da cabeça. Isso, momento educativo. Você vai vir, você vai sacar e você vai terminar aqui atrás. Para você conseguir terminar aqui atrás, você vai ter que jogar sua raquete para lá. E aí vai ter uma questão também no posicionamento do seu corpo e não de você ir para frente. Gosto! Olha o efeito! Ótimo! Fantástico! E aí também o que você vai entender é bastante útil. Como você precisa terminar aqui atrás, você não vai poder botar muita potência. Você não vai poder fazer muito de trás para frente, porque senão a sua raquete passa. Então você começa a fazer um movimento mais solto, com menos força. E aí com isso você começa a botar mais efeito na bola. Fantástico! E aí com isso. Tchau! 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 Tchau!